Hoje nós vamos conversar sobre a consciência do planeta Plutão, que os planetas eles foram, são e sempre serão estados de consciência. Os planetas eles representam, mesmo sem a gente entender de astrologia, quando a gente pensa nos planetas, a gente tem que entender que eles são extensões de consciências do próprio grande arquiteto do universo. Então por isso que nós falamos da realidade dos sete planetas sagrados, que seriam as sete nuances ou as sete vibrações que vêm direto da fonte ou do grande Deus. Num sentido mais esotérico, você poderia dizer que os planetas sagrados, eles representam os chakras, ou centros de consciência e força que estão no ser humano, de Deus. Então Deus também possui as suas sete expressões. Daí que nós pegamos vários conceitos herméticos, que o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Então o Deus que reside em várias religiões, teogonias e filosofias, que normalmente a gente exterioriza eles como algo a ser atingido, na verdade eles estão dentro de nós. Então o ser humano, ele é constituído de pó de estrelas. Então nós somos a expressão desse grande arquiteto do universo, só que manifestado em bilhões, bilhões de consciências. E através deste jogo cósmico que é feito entre os planetas, que cada um possui a sua marcha no zodíaco, que eu vou explicar hoje para vocês, isso praticamente projeta como trabalho para cada um de nós uma inclinação, ou uma reverberação que vem de cima, que acaba atingindo cada parte do nosso ser. Então qual a diferença do astrólogo e do ser humano comum? Primeiro que o astrólogo ele estudou, ele acreditou, ele começou a entender que o movimento dos astros influencia diretamente na nossa consciência. Então quando você coloca a consciência de um astrólogo como alguém que consegue compreender as inclinações astrológicas, isso já dá para ele em relação ao leigo uma vantagem de entender como estão as energias, agora você entende até a palavra, astrais. Que a energia astral vem do que? De astro? Astro. Então quando você fala de energias astrais, representam aquela energia que está no vazio aparente da nossa consciência física. Quer ver vocês entenderem esse vazio aparente? Se nós pensarmos no sistema solar, que é o lugar onde nós estamos, nós temos o Sol como núcleo pulsante de todo esse processo. Como se fosse a grande parte central do átomo, onde você tem os prótons e os nêutrons. Os elétrons são os planetas. Se você pegar essa energia como um todo, o que você chama de consciência física ou massa física, é muito inferior ao espaço. Vocês concordam comigo? Um próprio exemplo aqui agora. Se você pegar toda a parte dessa sala aqui, apesar que a gente está bem exprimido hoje. Mas seria até legal o Paulo filmar a galera aí. Mas se você pensar, existe muito mais espaço aqui do que a parte física. Então a consciência dos astros, elas atuam nesse sentido. Nesse exato momento você está respirando essa energia. Então a partir do momento que você respira essa energia, que você coloca dentro de você essa consciência, que o pessoal do Oriente chama de prana, ou a energia vital que está presente dentro do oxigênio. Japoneses e chineses chamam de kiyoshi. Representa exatamente essa energia astral que faz parte do seu ser. Então quando o astrólogo sabe que tipo de inclinação está ocorrendo, que tipo de força está se projetando, ele sabe que energia de vida que está projetada dentro dele. Então não tem como você escapar dessa energia. Mas você pode colocá-la como uma inclinação. Inclinação ou, se você preferir, projeção. Então elas não são obrigadas a serem vividas por nós. Aí que está a diferença também do ser que tem consciência e daquele que não tem consciência. O ser humano quando ele começa a ter consciência dessas inclinações astrológicas, representam como se fossem, numa determinada forma de dizer, para ficar mais claro, como se os anjos sussurrassem no seu ouvido, como que você poderia se portar para conseguir mais fluência em determinadas partes da sua vida. Mas você não é obrigado a escutar o anjo. Então se você fala, eu sou superior a isso e eu não preciso dessa consciência, perfeito. Só que aonde que está a grande diferença? Se você, na hora que há inclinação, você não a ouviu, você preferiu seguir o seu destino de uma forma solta, na hora que ela chega como um desafio, ela vai ser muito mais dolorosa para você do que aquele que trabalhou a inclinação. Então essa é a função aqui da palestra. Mostrar para vocês o que representa a consciência de Plutão, como que ela está trabalhando, já dou até uma data para vocês, desde 2012, que ela se encontra com esse posicionamento. Ela tem agora, em 2014, ela tem uma demonstração direta de como ela veio e o que ela tem a fazer, isso é a nossa palestra, uma atualização desta força. Então agora fica claro o que você tem que transformar, eu já vou falar dos arquétipos de Plutão. O que você tem que transformar, como que você tem que renascer, coisas que você precisa começar a investigar dentro de você o que está mal resolvido, porque Plutão representa essa penetração no inconsciente, para você descer lá no fundo do copo, mexer em toda a poeirinha parada, deixar ela subir na água, você observar o que ela está querendo dizer para você. 2015, a partir de 20 de março, nós teremos o ano regido por Marte. Marte seria uma oitava inferior de Plutão. Então o que acontece? Se você não trabalhar direito nesse semestre, que nós temos agora, fechando o ano de 2014, quando chegar o ano de 2015, você vai ter que perceber essas energias no sentido forçado, porque o ano de 2015 será regido pela espada, aí que está, que é a energia de Marte. Então quer ver como que vai ser? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Você resolveu não fazer a lição de casa. Você fala, eu não estou nem aí com risco, papo furado, papo besta. Beleza. Aí imagina, já viram aqueles filmes dos troianos, gregos, guerreanos, aqueles guerreirão grandão, cheio de escudos e tal, já viram esses filmes, né? Imagina um guerreirão de dois metros e meio, ele te pega aqui e fala assim, vamos conversar naquela sala. Aí ele coloca você dentro daquela sala. Aí ele começa a perguntar para você, você lembra que você tinha que ter transformado aquilo? Aí você vai falar que você não lembra. Aí ele vai te lembrar de um jeito que você não vai gostar muito. Só que não pensa. Agora você vai estar na rua, você vai ver um cara de, pô, será que é aquele cara que ele falou? Não é isso que eu não quero dizer. Esse é o sentido figurado. Ele vai fazer isso nesse setor que está nessa leitura aí, que eu vou fazer com vocês. Então ele vem e lhe dá uns chacoalhões em você para os frutos que já deveriam ter caído da sua árvore, que já passaram do ciclo do maduro, cair de um jeito ou de outro. Então ele vai dar espadadas na árvore. Aí você vai chegar e vai falar assim, puta, mas isso doeu, hein? Isso doeu. Aí você vai falar assim, pô, eu senti o rigor dessa energia agora. Eu percebi que eu não fiz o meu trabalho direito. Primeiro eu estou falando do lado rigoroso, depois eu falo do lado bom. Se você percebeu que você tinha que trabalhar isso e caiu esses frutos, legal, você vai ter, aí que vai ser o ápice. Você vai ter cinco anos, que esse número está ligado a Plutão, já vou explicar por quê. Porque Plutão, ele tem cinco luas. Ele possui cinco satélites que giram ao redor dele, que dão suporte para a manifestação de consciência dele. Então seria assim, como se tivesse Plutão aqui, e aqui você tem ao redor dele cinco luas. E quando eu falar do arquétipo, principalmente mitológico dele, vocês vão começar a entender como ele vem como consciência. Porque é muito engraçado como a divindade trabalha e inspira os seres que se conectam a essa força. Plutão foi descoberto em 1930. Ele só chegou na metade do ciclo dele astrológico. A humanidade ainda não sabe o que é ele projetado em outros signos. Então, desde 1930, quando ele foi descoberto, ele já trabalha esses ideais de transformação. Só que a transformação pode vir de uma forma bacana, legal, com uma aceitação, que você precisa reciclar valores, ou tem aquela história daquele guerreirão que vem ali. Em 2020, não vai ser mais o guerreiro que vem. Sabe quem vem conversar com vocês? Na mitologia grega, é o deus Hades. Ele vai te levar lá para os inferiores. Só que você vai pensar, ah, então, ah, pô, eu vou pagar. Então, não. Ele vai, ele vai pegar, ele vai arrancar na unha tudo que está mal feito dentro de você e fazer você comer sem sal, sem açúcar. O deus Hades, se vocês pegarem alguns exemplos, se tem um exemplo bem moderno, acho que é Fúria de Titãs, quem assistiu esse filme? Que aparece aquele ator, que ele é um deus poderosíssimo, mas ele foi punido por Zeus e foi colocado nos mundos interiores que representam o lado da nossa consciência. Eu já vou falar um pouquinho dele. Então, em 2020, você tem uma destruição que não vai ser no sentido do rigor, vai ser no sentido deífico, só que deífico, rigoroso. O que que seria? Você vai ter uma transformação forçada, forçada dessa energia e não terá volta, não terá reconstrução. Então, é o momento de você fazer o quê? De você dar uma assentada primeiro a gente vai trabalhar toda a parte mitológica através do mito, que era assim que os gregos iniciavam na antiga Grécia. Então, você vai entender o que atrás do mito existe. Quer ver o nome das... Alguns já devem conhecer o nome das luas de Plutão? Caronte. Vocês sabem quem é Caronte? Caronte é aquele que quando você morre você joga uma moeda para ele no barco ou te levar para o seu lugar de correspondência. Lembraram de Caronte? Que todos quando eles morriam colocavam as moedas nos olhos, aí ele aparece com a barca dele ali. Caronte é aquele que guia a barca. Essa é a lua principal de Plutão. Vocês verem o que existe. Nix. Cadê as bruxas aqui? Quem conhece a deusa Nix? Nunca ouviu falar nela? É a patroa de todas as... Patroa de todas as bruxas, de todas as feiticeiras. Não é? Hidra. Alguém já ouviu falar na Hidra? Quantas cabeças a Hidra tem? E o que que representam essas cabeças da Hidra? Representam as consciências que vão rolar. Só que ela é tão enraizada que quando você corta adivinha o que acontece? Isso acontece no setor que você está tendo essa produção. Então você pensa que você se livrou, o que que acontece? ela volta. Cérbero, já ouviu falar no Cérbero? O cão tricéfalo também é uma das luas de Plutão. Só tem gente boa? Só tem gente boa. Então, aí que tem... Quando eu vou começar a contar a história aqui, o descobrimento dele e tudo mais, vocês vão entender o que é a projeção dessa consciência. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, infelizmente, caem na infelicidade, em algumas transformações que acontecem na vida, e não sabem renascer, e fica essa força mal resolvida por causa de todos esses estigmas e de todas essas consciências que ali estão. Então, não é brincadeira, é a hora da gente resolver isso, porque a gente está fechando o ciclo. Mas, se você fizer o trabalho direitinho, aí que está o legal também, não é tudo só pancadaria. Se você já está trabalhando esse setor de uma forma legal, de uma forma bacana, você tem a transformação ocorrendo como uma passagem de um momento para o outro. Então, você não vai ter, você não vai ter a cobrança dessa força no seu sentido rigoroso. Então, tudo depende de como você trabalha com isso. Estige, tem algumas pessoas que se chamam de estixa, não é? É o rio por onde correm todas as energias que vão para o tártaro. Esses são os dois caminhos para quem gosta de mitologia ligado à energia de Plutão. O inferno, que é o tártaro grego. Ou, se você for um merecedor, você vai, que nem eu vou fazer o desenho do tártaro aqui, tá? Tártaro. Ou você vai para o? Para os campos elíseos. Campos elíseos. Então, quando você pega a mitologia grega, esse aqui é o trabalho de Plutão. Este é o trabalho dele. Conduzir você para o tártaro, que o tártaro é sinônimo de infelicidade, tristeza, pobreza, ruína, cortes de coisas importantíssimas. E a consciência de Plutão, ele não quer saber se você tem dinheiro, se você não tem, se você é bonito, se você é feio, se você é alto, se você é baixo. Não importa. Ele atua de uma forma que vai ser gerada a consciência de dentro para fora. Então, não tem mundo exterior. Depende de como você atua e trabalha com seus valores internos, principalmente projetado nessa força. Para as pessoas que estão fazendo o desapego, que estão se transformando, que estão se reciclando, aí os gregos chamam de campos elíseos. Os campos elíseos, eles representam um céu. Então, Plutão, como senhor da balança, ou ele deixa você ir para os campos elíseos, que é o seu lugar, que você não tem pendências ou coisas mal resolvidas que ele precisa conduzir você para o Tártaro, para ali você transformá-las no rigor. Então, você pode dizer que o Tártaro é o caminho do rigor, que é a transformação que machuca, que dói, ou você vai para os campos elíseos, que representam no caminho da transformação e da regeneração, o amor. Tudo depende de você. Tudo depende de como você atuar com essa consciência. E esses dois caminhos estão claros em várias coisas que já aconteceram na humanidade. O próprio Cristo, ele apontava esses dois caminhos, ele sempre apontava, ele chegava e ele dava a boa nova, para quem aceitava, ele não falava, olha, larga tudo isso, que isso tudo é ilusão, me segue, vamos transformar o mundo. Esse era o convite que ele fazia. Era fácil você largar toda uma estrutura criada da época e vamos atrás dele? Tinha gente que conseguia reconhecer isso. Eram os campos elíseos. Para aqueles que continuavam na linguagem do César, que inclusive foram responsáveis pela crucificação deles, uma hora ou outra eles iriam ser direcionados para o tártaro. Então, isso sempre acontece no sentido de emanação de energia para você. Então, agora que vocês pegaram um pouquinho do que nós vamos lidar aqui, e vamos entrar na consciência de Plutão. Primeira coisa, quando a gente fala de Plutão, Plutão é a palavra romana. Assim como nós temos a palavra mercúrio, o nome adotado por nós, pelos planetas, são nomes romanos. Então, quando nós falamos Mercúrio, quando nós falamos Marte, quando nós falamos Júpiter, quando nós falamos Saturno, Urano, Netuno e Plutão, nós estamos falando do que? De nomes romanos. Se você pegar o nome Plutão e passar para a realidade dos gregos, você está falando de Hades. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você fala do Sol, grego, você está falando de Hélio ou Apolo. Se você fala da Lua, em grego, você está falando do que? De Selene. Se você está falando de Mercúrio, você está falando do Hermés, grego. Se você fala de Vênus, romano, você está falando de Afrodite. Por isso que os dois juntos, o Mercúrio e Vênus, fazem o andrógeno, o Mercúrio masculino e aqui o feminino. Quer ver a palavra? Divindade grega, Hermés. E a palavra com o Vênus romano, Afrodite. Se você junta os dois, Hermés, Afrodite, o que você tem? Herma, Afrodita. Não é que ela nasceu Hermafrodita, não é isso? É que representa o andrógeno do futuro ou a fusão dos dois lados polares. Daí que vem a palavra. Quando a gente começa a entender as palavras, a gente começa a decifrar tudo isso. Quando nós falamos de Marte, nós falamos do deus Ares, não é Aries, é deus Ares, grego. Quando nós falamos de Júpiter, nós estamos falando de Zeus. Quando nós falamos de Saturno, estamos falando de Cronos. Quando nós falamos de Urano, nós estamos falando de Ur. quando nós falamos de Netuno, esse todo mundo conhece, nós estamos falando de Poseidones, ou Pocidon, ou Poseidon, e Plutão, por fim, nós estamos falando de Hades. Então, se vocês quiserem se aprofundar no que representa a divindade de Hades, nós estamos falando de Plutão. Agora, vamos entender por que ele carrega esse estigma. Ele foi descoberto em 1930, mas ele já estava sendo pesquisado por vários astrônomos as várias décadas anteriores. E eles percebiam uma dificuldade tremenda de conseguir identificar no seu sentido empírico ou direto a presença da consciência desse planeta ali. Então, eles chamavam ele de planeta X, porque ele era um planeta que, para todos que estavam estudando a possibilidade dele, ele representava uma energia ou uma consciência escondida. Daí que vem Hades, Deus do inconsciente, do escondido, do encoberto. Em 1930, eles conseguiram, eles conseguiram achar e colocar a consciência do planeta como Plutão. O Deus Plutão é aquele que tem um capacete de invisibilidade, que está ligado a Mercúrio também. Então, o que representa o capacete de invisibilidade no seu sentido de decifrar ele como consciente? Quando você coloca o capacete aqui na cabeça, representa o que? A sua força mental, como você produz, a sua mente, as suas ideias. E se você coloca um capacete da invisibilidade, é porque você perdeu a conexão com a sua força mental. Então, não existe mais o mundo exterior e o convite qual é? Olha para dentro. Isso é sempre o convite de Plutão. Olha para dentro. Então, os 12 setores que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. O convite em relação a eles é analisa dentro de você o que está mal resolvido. Analisa o que representa dentro de você o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser alterado e principalmente transformado e regenerado. Porque se você continuar mantendo mais o reflexo exterior do que o interior dessa consciência, você está pedindo para ir para o tártaro. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? E o tártaro não é que você vai diretamente para o inferno. É o inferno que você causa em relação à sua vida e quando você vê, não vai dar mais para resolver. Eu costumo comparar Plutão com um conta-gota ácido. Pega, vamos por um frasquinho de ácido assim, 500 ml e uma barra assim de metal poderosa de uns dois metrões assim de largura. E no mesmo lugar que esse setor que você tem, imagina uma gota por dia ali. Aí no dia seguinte, nesse mesmo lugar, o que vai acabar acontecendo com o tempo? Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Para não falar que... E é verdade. E é verdade. E é o que está acontecendo já. Só que agora, vamos entender o processo, seria como se esse conta-gotas já chegou na metade da barra. E agora, hein? Se ele chegou, ele está enfraquecendo o papel dessa barra que está em algum lugar dentro do suporte. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Deixa furar? O que você tem que fazer? Fala para mim, engenheiros, engenheiros da vida. O que você tem que fazer? Reforçar a barra, né? Reforçar a barra. E qual é a palavra para você reforçar e trabalhar essa barra? Tirar esse conta-gotas dali. Porque se você reforçar e deixar o conta-gota ali, o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai furar de novo. Então você tem que tratar o quê? Olha a palavra de Plutão. Causa. O efeito é só a demonstração da manifestação dele. Mas você precisa entender a causa desse efeito que está projetado nesse setor. Então vamos lá para facilitar. Esses números que eu dei para vocês de 1 a 12 é o local aonde essa energia está projetando o efeito da vibração dela. A causa dela que foi a forma que você permitiu essa projeção está dentro de cada um de nós. Estão começando a entender? Então a forma de você pegar esse conta-gota ácidos e falar assim deixa eu colocar ele para lá ali ele vai cair em algum lugar que não vai incomodar ele vai cair em algum lugar que não vai alterar nada. Isso representa essa revisitação para os mundos interiores ou inferiores aí que é o mito de antes que é onde você entra lá dentro e você conversa com o seu Hades interior que representam todas as imperfeições tudo que está mal resolvido dentro de você que pode ter como inclinação esse setor que é o sinal poderia dizer esse número de 1 a 12 que eu dei para vocês o alerta da projeção dessa consciência que se você falar é só que é simples você fala como é que eu vou fazer isso? eu vou falar dos 12 setores tudo que nitidamente para você representa algo que ainda precisa ser trabalhado e está mal resolvido é essa conversa que você vai ter que ter com o seu Hades interior que é uma extensão da sua própria consciência que eu vou falar que é um que é um amor que é uma irmã que é um amor Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.